Visão piranha, terror das piranhas ele mesmo MC, puta putaria Hoje é dia de plantão no morro, eu tô ignorante De peça na cinta, postura de traficante Novinha da zona sua, adora um preto elegante Todo posturado, trajado, lombrado E ela gosta de movida Que te pega gostoso, diz só que te satisfaz E ela gosta de movida Que te pega gostoso E ela gosta de envolvida Que te pega gostoso, diz só que te satisfaz Tu vai me dar, você vai me dar Tu vai me dar, você vai me dar Ô mulher, se eu falar que tu vai me dar Tu vai me dar, você vai me dar Tu vai me dar, você vai me dar Hoje é dia de plantão no morro, eu tô ignorante De peça na cinta, postura de traficante Novinha da zona sua, adora um preto elegante Todo posturado, trajado, lombrado E ela gosta de movida Que te pega gostoso, diz só que te satisfaz E ela gosta de envolvida Que te pega gostoso, diz só que te satisfaz E ela gosta de envolvida Que te pega gostoso, diz só que te satisfaz Tu vai me dar, você vai me dar Tu vai me dar, você vai me dar Tu vai me dar, você vai me dar Terror das piranhas, ele mesmo LC Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria